A PP apresenta Prêmio Contribuição Profissional, Troféu Garra do Galo, categoria Criação, Dani Ribeiro. Obrigada, PP, e todos os associados que lembraram e votaram no meu nome para esse prêmio. Me disseram que esse é um prêmio, não é ligado a uma agência específica ou a um trabalho específico, ele é um prêmio sobre a minha carreira, mas é difícil não associar a minha carreira às agências onde eu trabalhei e aos trabalhos que eu fiz e principalmente as pessoas que tiveram do meu lado nesses anos todos. Então, esse prêmio também é de cada uma delas. Obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer em especial ao Rodrigo Leão, que foi o meu primeiro diretor de criação em São Paulo e que criou uma vaga que não existia para que eu tivesse condições de me manter financeiramente em São Paulo. Eu nunca vou esquecer disso, Rodrigo, devo muito a você e, claro, agradecer ao meu pai e à minha mãe que acreditaram também em mim, quando eu saí de BH, pedi demissão no emprego onde eu já era remunerada e saí de casa para morar sozinha em São Paulo, num estágio não remunerado e que deveria durar dois meses e acabou durando uma vida inteira, né? Então, obrigada mãe, obrigada pai e pai, esse troféu você vai gostar ainda mais porque ele chama Garra do Galo, é galo campeão esse ano. Obrigada, pai.